No Bolso Inteligente, veja quanto os animais de estimação podem pesar sobre o seu orçamento. Professores municipais de Curitiba podem cruzar os braços na próxima segunda-feira. No Tedelas, saiba como lidar com a asma, uma doença incurável, mas que se controlada oferece condições de vida normal. Rapaz de 22 anos é morto com 11 tiros em frente a colégio na Praça do Japão. O pedreiro de 33 anos é preso suspeito de abusar da filha de 5. Ponto para o bom senso. Votação da Lei de Responsabilidade Fiscal é adiada para setembro. Atlético 15º e o coxa 16º na preferência da torcida nacional. Nas páginas da Tribuna.